Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, bom dia, Pedro, bom dia, Luiz Cairo, que não está aqui agora que vocês estão vendo, mas ele foi num congresso lá no Palácio do Governo a respeito da defesa civil, vocês sabem que ele trabalha como radioamador e o pessoal faz muita coisa maravilhosa aí para o Brasil e ele está lá no congresso agora, tá? Lu, beijo para você, para a sua equipe, que vocês consigam ajustar muita coisa boa para as comunidades, tá bom? Então vamos lá, gente. O Felipe, que é um irmãozinho que fica assistindo o programa, ele fez uma pergunta muito legal, eu acho que nenhum homem se preocupou em perguntar isso e ele fez a seguinte pergunta, ele falou assim, Cris, eu quero saber sobre o sagrado masculino, olha que bacana, que bacana, porque só se fala de coisas para as mulheres, o sagrado feminino, mas e o sagrado masculino? Aí ele fala assim, como saber se estão no sagrado masculino? Como que é equilibrar o feminino e o masculino dentro de nós mesmos? Olha que legal, depois ele falou, e os homossexuais, os homos afetivos? Existe alguma diferença de como seria o ideal de agirmos no dia a dia? Qual o sagrado masculino? E os homos afetivos? Eles têm que ser todos yin ou todos yang, masculinos, femininos? Olha, tinha mais coisas aqui, mas é muita coisa para explicar, um programa só não dá. Felipe, que pergunta bonita, muito bonita. Vamos lá. Todo mundo tem, homens e mulheres, temos o sagrado masculino e o sagrado feminino, todos. Quando a gente fala do sagrado masculino, nós estamos falando de ação, determinação, coragem e fé. Esse é o sagrado masculino, aquele proativo, aquele que vai e resolve. Mas o sagrado masculino, ele não pode trabalhar sem o sagrado feminino dele, que é a paciência, a ternura, o amor. Senão, vira o quê? Um homem de guerra, né? Só yang é guerra. Só yin é frágil, dependente. Então, veja que nós temos que ter o equilíbrio. As mulheres femininas não são aquelas que dançam a dança do ventre, que é maravilhosa, a dança do ventre. Mas o feminino é o dengoso, a meiguice, não a sedução. A sedução é yang, sabia disso? Quando a gente, eu já falei num outro programa, quando a gente vê, por exemplo, mulheres extremamente sedutoras, aquelas coisas poderosas, se a gente coletar um pouquinho do sangue delas, elas têm mais testosterona, né? Então, vamos dizer que a ação de conquista é yang. Só que, quando se fala de homossexual, homoafetivo, a gente fala, não é que os dois têm que ser um yang, outro yang, o passivo, o ativo, isso não existe, né? Tem o mais meigo, depende dos hormônios. Tem o mais ativo, mas, na verdade, o sagrado masculino é forte. O sagrado masculino, a gente sabe que tem muitos, centenas de milhares de homosafetivos maravilhosos, são médicos, advogados, e você olha para eles, as mulheres até caindo o cavalo, né? Porque elas vão atrás, porque elas querem conquistar, e eles são homoafetivos. Então, assim, não se deve ter a mulher durona e o homem frágil, ou o homem durão. Então, é uma questão de bom senso, é uma questão de coragem, não é porque um homoafetivo, que tem hormônios mais para o feminino, né? Que ele é homoafetivo de nascença mesmo, que tem sinal de nascença, que ele vai ser covarde, que ele não vai fazer as coisas e que os outros vão fazer para ele. Não, tem nada a ver. Tanto o feminino quanto o masculino, tem que ter ideias próprias, tem que ter decisões próprias, depende de como foi criado. Se foi criado, tanto hétero como homossexual, homoafetivo, que foi criado debaixo de grande autoridade, a criança não desenvolveu para a vida adulta o tomar decisões próprias, o saber o que quer. Então, é muito lindo que, quando a pessoa pratica meditação ou faz um tai chi chuan, uma yoga, ela acaba percebendo a hora de ser o masculino e a hora de ser o feminino, mas sem perder a paciência, a bondade, a generosidade e o amor, que faz parte dos dois. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, nós temos aqui a Kiki. A Kiki fala que ela casou há 18 anos e ela era mais masculina e o marido era mais feminino. Ela está trabalhando já há um bom tempo o feminino dela e ela tenta falar para o marido dele ser mais masculino. Ele não quer mudar, ele tenta, mas não consegue. Ela está pensando em separação. Então, veja bem, para você ter casado com um homem que lembra o feminino, é porque o seu pai lembrava alguma coisa assim. E você, a mais durona. É claro que quando uma pessoa muda esse padrão, o outro não se adapta e há uma separação. Quando há a alma gêmea, veja, ninguém pode tentar mudar o outro. Quando você começa a ser verdadeiramente feminina, você é corajosa. Você só não vai tomar mais a frente. E você vai dividir com ele suas ideias. Você vai perguntar para ele, amor, o que nós devemos fazer, né? E não tomar a frente. Então, o feminino recua, podendo fazer, hein? Porque a mulher, ela pode tudo, mas os hormônios não querem isso dela. Porque como é que fica? Se você é casada, se uma pessoa, ela quer manter o relacionamento com alguém, Eles precisam dividir o feminino e o masculino. E provavelmente, Kiki, você está forçando a barra. Você está falando demais. Não se muda da noite para o dia. Dá uma oportunidade para ele de ele fazer alguma coisa que você vai elogiar e fala, Nossa, eu não saberia fazer. Mesmo que você consiga fazer. Faz ele se sentir que ele produz. Que ele carrega para você, né? Não peso necessariamente, depende do músculo de cada um. Mas aquela coisa da proteção. O masculino protege o feminino, né? E um dia, inverte o feminino, protege o masculino. Mas normalmente o yang, ele está na frente. Tanto é que em cursos de estética, não, meu Deus do céu, de... Ai, estou esquecendo. De etiqueta. Etiqueta social. O homem tem que descer a escada na frente para a mulher se cair e cair em cima dele. Ele é o protetor. A mulher tem que subir a escada na frente. Se ela trupicar, né? Ele segura ela. Eles estão na rua, eles vão entrar no restaurante. Ele abre a porta, ela entra e depois ele entra. Porque a mulher não pode ficar exposta na rua. Então, veja como é bonito o homem puxar a cadeira. O masculino faz isso. O homem puxa a cadeira para a mulher sentar, né? Na etiqueta, o homem, ele que cheira a rolha ou cheira o vinho e degusta primeiro, para que depois possa servir a mulher. É uma elegância muito bonita, que esse conhecimento veio da antiga corte. Então, o que é o degustador? O degustador do rei era aquele que degustava a comida e a bebida do rei, que se tivesse envenenado, ele morria no lugar do rei. E isso foi trazendo para o homem que protege a mulher. Então, não é que o vinho vai estar envenenado, mas pode não estar gostoso. E ele não quer servir um vinho ruim para aquela feminina, não é? Que é mais delicada, que é mais sensível. Então, esses padrões todos dependem do bom senso de cada um. As mulheres, quando saem juntas, claro que sempre tem uma que ela pede a conta, que ela faz os pedidos, mas todas podem fazer o pedido. Mas nenhuma puxa a cadeira para a outra, porque é o garçom que tem que puxar. Então, o garçom, olha que coisa linda, é o masculino, né? Não tem problema da mulher puxar a cadeira, é uma gentileza. Mas existem coisas que é elegância, que é força e proteção, que é o masculino que faz. E nesse caso, Kiki, não sei como é que você tem dito isso para o seu marido, mas você está forçando a barra, não sei qual é o signo dele, não sei qual é o seu signo. Ele tenta porque ele te ama, ele quer arrumar as coisas. Mas se você for feminina, ao extremo, você vai deixar a casa cair. Se você fizer as coisas junto dele, dando oportunidade que ele vai tocando a coisa, sem falar nada, ele vai ver como ele é importante. Como é gostoso fazer algo que depois você elogia. O homem necessita do elogio da mulher, do amor, do apoio moral da mulher, né? Então, quando um homem constrói uma caixinha de madeira, isso ele fez ali. E a mulher fala, que coisinha mais linda, nossa, que perfeição. Então, o masculino dele fica crescendo, ele vai querer fazer mais caixas para você elogiar. Então, Kiki, tem alguma coisa errada na forma que você está passando para o seu marido. Seja feminina, mas lembre-se que você está sendo masculina no sentido de domínio. E você não pode tentar mudá-lo, porque o feminino não tenta mudar ninguém. E não é deixar a casa cair. Como eu falei, tem que ter o equilíbrio, o bom senso. Vamos lá, nós temos também a Renata. Ela tem um e-mail aqui chamado Vida, muito lindo. A Renata, olha só, vamos analisar juntos. Ela disse que amamentou a filhinha dela até 3 anos de idade. Aí ela parou por conta de uma inflamação no seio esquerdo. E depois foi parando gradativamente de dar de mamar. Mas o leite não seca, olha só, o leite não seca. E dói o seio esquerdo sempre. Aí o que acontece? Quando ela ouve um bebê chorando, as mamas dela enchem de leite. Calma, isso é normal, calma, né? E tem que fazer até compressa de gelo para acalmar aquela mama dela cheia de leite quente, né? Aquela coisa. Ela já fez exames e não consta nada. Então, vamos analisar todos juntos. Alguns aí já até pegaram, né? Olha só. Lembra quando eu falo sobre as fases de desenvolvimento das crianças? De 0 a 2 anos, aproximadamente, é a fase oral. De 2 até mais ou menos 4 anos, a fase anal. Onde a criança percebe o próprio cocôzinho e ela adora o produto dela. E a vai, a cada 2 anos aproximadamente. Não se deve dar de mamar no peito após 2 anos de idade. Quando a mãe, ela faz isso, ela continua dando de mamar no peito, passando dessa fase oral. A criança, ela já deveria estar na fase anal, que é do controle das coisas, de aprender a fazer suas próprias coisas. E ela não, ela está ainda na sucção. E a sucção só deve ir até 2 anos, aproximadamente, para o fortalecimento dessa musculatura e mandíbula, para entrar na fase anal, ou, né? Sai da fase oral para a mastigação. Não se deve mamar depois dos 2 anos de idade. Porque a criança, psiquicamente, ela se torna dependente. Então, todo mundo que mama, depois dos 2 anos de idade, no peito e até, muitas vezes, na mamadeira, se torna uma pessoa que não luta pela vida e as pessoas têm que fazer algo por ela. Sempre ela está mandando ou chantageando, crescendo, fazendo com que as pessoas façam para ela, porque ela não aprendeu a lutar, né? Você sabe que, eu também já falei isso num programa, quando a mamãe está grávida e o nenê vai nascer no parto normal, já fizeram o ultrassom como teste, e a coisa mais incrível, enquanto a mamãe está fazendo força para o nenê nascer, o nenê lá dentro aparece forçando o zolinho, forçando porque ele quer viver, ele já está lutando para viver. Enquanto que criança que nasce de cesariana, ela é mais tranquilona, não é? Ela é mais folgada, entre aspas. Claro que tem gente que nasceu de cesárea batalhadora, mas no fundo tem uma coisa de, façam por mim, faz por favor, pega para nós, pega aquilo, faz aquilo, vai para mim. Então, veja, olha o que você está fazendo. E por que que deu uma inflamação na sua mama esquerda? Que homem é esse que você não vê como marido e que você vê como um filho? Por isso que a inflamação, raiva de um homem, que você tem que cuidar. Se você, desculpa, eu preciso falar, porque é psicanálise, linguagem do corpo. Uma mulher que ela não se sente feliz no amor, não que o homem tenha culpa, acho que ninguém tem culpa, porque cada um casa com o pai e com a mãe até fazer terapia e vai repetindo padrões. Mas uma mulher que não larga do bebê, que vai dando de mamar, ela não vai tirando a mamada devagarinho até chegar dois anos e já a papinha, né? Que dá papinha até antes. É uma mulher que necessita estar colada no filho, na filha, para substituir um amor. Então, aqui já estou vendo, ou é um filho, a mama esquerda, esquerdo é o homem, né? Ou é o marido, ou é o pai. Que homem é esse que, no fundo, te dá uma certa, um incômodo, uma raiva, inflamação é raiva? E que você, ao ouvir uma criança, as suas mamas enchem de leite, porque isso é natural de uma grande mãe, aquela que não elaborou a maternidade, aquela que não passou para frente, aquela que sempre quer ser a mãe, sempre quer segurar os filhos, gostaria até que o filho ficasse na barriga para nunca ir embora para o mundo. É inconsciente. Conheço uma senhora, ela estava, na época, com 55 anos, ela já tinha entrado na menopausa e não podia ter filhos. Aí eles foram, ela e o marido, foram adotar um bebezinho, recém-nascido. Ela nunca tinha tido um filho na vida. Esse bebezinho veio no carro, assim, e com a boquinha aberta e chorando. Aí ela falou, tadinho. Ela tirou a blusa assim e colocou a boquinha da criança no bico do peito dela. E a criança acalmou e ficou lá, em sucção. Quando chegou em casa, e o marido e a esposa foram tirar o bebê, não saía, a boquinha da criança não saía do bico do peito. Mas a mãe falou, tá doendo. E na hora que puxaram, jorrou leite. É assim que funciona. Ela quis tanto ser mãe, ela evocou tanto a maternidade para alimentar aquele bebê, que ela produziu leite. É muito rápida a produção do leite. Até homem tem produção de leite, porque ele também tem glândulas mamárias, que estão atrofiadas devido à não função de dar de mamar. Mas se o homem se colocasse na função de dar de mamar, sim, iria acionar o leite nas glândulas mamárias dos homens também. Não tem a gravidez psicológica? Não tem até para cachorrinha, ser humano, gravidez psicológica? Olha o que a mente faz. Uma mulher, quando ela tem algo mal resolvido com a maternidade, ela não se resolve. Fica lá, não seca, não empedra, porque ela tem que ficar dando de mamar o tempo todo. Então, o que faz uma mulher elaborar? Deixar os filhos crescerem? Um marido, ou um trabalho, ou uma missão espiritual que ela se dedique de corpo e alma, e que o filho vai voando, que ela se torna amiga da filha, amiga do filho, e não mais a mãe eterna. Mãe não pode ser eterna de segurar os filhos. Todos aqueles filhos que não saem de perto das mães, é porque ela não é feliz no amor. Isso é regra. Quando a mulher é feliz no amor, tem até umas histórias terríveis aí, de mulher que prefere o marido do que os filhos. Aí também é exagero, né? Ela manda os filhos embora porque ela não quer perder o marido. Tem que ter um equilíbrio. E aqui, nesse caso, você precisa fazer terapia com psicólogo, ou com psicanalista, pra você poder elaborar essa maternidade, e não olhar estes homens, sejam eles quais forem, como um filho que você quer dar de mamar, e que você sente raiva por ele não fazer o que você quer, ou sempre você está preocupada com ele, e por isso a inflamação na mama esquerda. Elabora isso. Procura ajuda. Tá bom? Vamos lá, gente. Eu vou passar a agenda pra vocês. Quanto aos livros, pra quem viu o programa da semana passada, que a gente colocou todos os livros aqui, a gente falou bastante sobre cada livro. Que é pra quem não conhece ter ideia do conteúdo. E qual que deveria ter na hora de se curar, ou progredir, prosperar e tudo, né? Então, os livros vocês podem encontrar na cairoeditora.com, tá? cairoeditora.com. No Brasil, vocês encontram em muitas livrarias, na nossa livraria física, na nossa loja virtual, que está dentro do site, e na Irlanda, que nós temos lá, com os meus primos queridos, filhos do Luiz Cairo, né? Na Irlanda, que é a Cairo Editora Publish, que eles fazem toda a remessa de livros lá, pra toda a Europa, Estados Unidos, estão traduzindo todos os livros também pro inglês. e você consegue, sim. Toda vez me perguntam aqui no meu programa, falam assim, Cris, como é que eu adquiro o seu livro? Tô falando, né? E vou falar sempre. Pelo site. Você, na Europa, ainda não tem nas livrarias. Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, ainda não tem nas livrarias. Terá. Mas você pode conseguir através do site. Pede pra alguém acessar. Pede pra alguém fazer o pedido pra você, né? E você recebe em casa o seu livro. Tá bom? Do Linguagem do Corpo. Tem vários volumes. Vamos lá, gente. Gente, olha... Dias 25, 26 e 27 de outubro agora, eu estarei em Bauru, cidade do interior de São Paulo. No sábado e domingo, eu vou dar o curso de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo. E na sexta-feira, o Luiz Cairo vai dar a Arte do Benzimento, o curso de Benzimento pra vocês. Tá bom? Então, no nosso site, vocês vão encontrar tudo. Palestra... Dia 29, agora, eu vou dar uma palestra Acabe com a Obesidade. E é online e presencial, lá na nossa escola. Dias 9 e 10, de novembro, estaremos em Florianópolis com aprofundamento do conhecimento pra quem fez os meus cursos anteriores de final de semana. É um aprofundamento, lá em Florianópolis. Dias 16 e 17, de novembro, São Leopoldo, no sul, que também é aprofundamento do curso que vocês... Pra quem já fez, né? O módulo 1 e 2, que é o normal que vocês fazem. Dia 30, de novembro, e 1º de dezembro, sábado e domingo, estaremos em Londrina com o curso Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo. No mesmo dia 30 e dia 1º, na nossa escola, terá um curso intensivo, sábado e domingo, o dia todo, com o certificado de participação. Numerologia Pitagórica com Linguagem do Corpo. E você recebe o certificado, como eu falei, online e presencial. Dia 30, de novembro, e 1º, de dezembro. É sábado e domingo. Tá? Se inscreva pro curso de numerologia, que você já sai trabalhando também, porque vai aprender a fazer o mapa de si e das pessoas que você quer. Tá bom? Dias 7 e 8 de dezembro, sábado e domingo, estarei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul também, com o meu curso de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo. Só lembrando que em 2025, em junho de 2025, eu estarei em Lisboa, eu e Luiz, dando o curso de Linguagem do Corpo. O Lu vai dar o curso dele, né? De benzimento. Eu vou dar uma palestra gratuita na sexta-feira, 1 kg de alimento não perecível. Aí começa o curso e no meio da semana, eu vou dar a palestra extraterrestre. E depois, em seguida, o aprofundamento. Faremos até uma vivência na praia à noite. É um local maravilhoso de Lisboa. Gente, para todas as informações que vocês precisam da escola, tratamentos, terapias, palestras, cursos, www.linguagendocorpo.com.br e o telefone que é o WhatsApp, 011-5574-9010. 5574-9010. Gente, dá uma passeada no site. Todas as perguntas que vocês querem saber sobre as viagens, inclusive viagem do Egito do ano que vem, tudo. Portugal, está tudo no nosso site. Tem tempo ainda ou já acabou, Pedrinho? Dois minutos. Gente, que Deus abençoe vocês e o que é uma benção? Cada vez que você fala Deus te abençoe para alguém, até para um animalzinho, você está recebendo essa força em dobro para você. Evocar uma benção para o país, evocar uma benção para os seus vizinhos, evocar a benção para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. Deus te abençoe, não é? Que Deus abençoe você. Então, graças a Deus, Deus me dá muita benção, porque a gente não pode descarrilar dos nossos trilhos nessa missão espiritual. Não pode se perder com os prazeres ou os excessos de conhecimentos. Fixa numa ideia, fixa no seu trabalho espiritual que está no seu mapa astrológico. A sua missão espiritual está lá. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe todos os ouvintes. Que Deus abençoe também todo o pessoal da Rádio Mundial. Que Deus abençoe o Luiz Cairo e todos os rádio amadores. Nossa família, o visível e o invisível, todos abençoados pela luz e o grande amor de Deus. Tá? Muito obrigada e paz profunda. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.